O que é a Bíblia Sagrada? Não tem esse relato apenas uma fábula? Será que existe algum relato histórico ou arqueológico que nos ajudam a acreditar no relato da Bíblia Sagrada? O professor Rodrigo Silva, especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e professor do Centro Universitário Adventista, o UNASP Campus II, ali em Engenheiro Coelho do Estado de São Paulo, vai falar um pouquinho a respeito desse impressionante tema. Afinal de contas, doutor Rodrigo Silva, a história de Adão e Eva merece crédito ou será que não? Com vocês, Rodrigo Silva. Transcrição e Legendas Pedro Negri Imagine uma cena não muito incomum em algumas universidades modernas. Um professor cético desafia seus alunos religiosos lhes perguntando se algum deles acreditaria na história do Lobo Mau e os Três Porquinhos como sendo um fato real. Você certamente já ouviu falar nesta fábula de La Fontaine, onde três porcos, morando respectivamente em casas de palha, madeira e alvenaria, vencem um lobo mau que tenta devorá-los. Pois bem, teria isto acontecido realmente? Esta seria a indagação do professor. É claro que nenhum dos alunos, nem ninguém em sã consciência, poderia achar que aquilo havia de fato acontecido na história. Afinal, porcos e lobos não falam, não constroem casas, nem podem com um simples assopro botar abaixo uma construção de palha ou madeira. É claro que se trata de uma fábula e não de uma história real. Mas e quanto à Bíblia? Perguntaria o professor descrente. Podemos racionalmente considerar uma história real, aquela narrativa que apresenta uma serpente falando e enganando um casal desnudo num jardim paradisíaco? A história de Adão e Eva, tentados por uma serpente que termina com uma mordida mortal num fruto proibido, vulgarmente chamado maçã, parece para muitos um relato simplório demais, ou até mesmo infantil. Como podemos crer que um episódio assim justificaria o começo histórico da humanidade? Bem, iguais aos porcos e lobos, serpentes também não falam, nem oferecem frutos aos que passam perto de sua árvore, isso é claro. Estariam, portanto, os primeiros capítulos do Gênesis mais para uma fábula do que para um relato histórico das origens? Muitos teólogos entendem que sim, que não podemos tomar a sério aquilo que Moisés escreveu. Chegam a sugerir que devemos cortar esses capítulos de qualquer evento histórico especificamente. Autores clássicos como C.S. Lewis, autor das famosas Crônicas de Nárnia, e Teilhard de Chardin, um dos mais renomados escritores católicos, chegaram a supor que Adão seria o primeiro exemplar moderno do Homo sapiens, ou uma raça espiritual que se seguiu à cadeia evolutiva. O primeiro a poder raciocinar como na filosofia de Hamlet e perguntar-se classicamente por sua identidade. Aquele que pudesse dizer, de fato, ser ou não ser. Eis a questão. Em outras palavras, o que eles propõem seria uma simbiose entre a Bíblia e a teoria da evolução das espécies, proposta por Charles Robert Darwin a partir de 1838. Isso colocaria Adão como resultado das transformações sofridas pelos hominídeos que o antecederam, aqueles comumente chamados de pitecantropos eretos, australoptecos ou neandertais, embora esses últimos não sejam mais classificados como ancestrais do gênero humano. Esse processo teria demorado milhões de anos para se concretizar, e correria dentro das formas mais primitivas da humanidade até Adão, o mais evoluído de todos. O grande problema com esse tipo de abordagem, que pretende ser uma defesa racional da Bíblia, é que seus proponentes se esquecem que as doutrinas de Cristo estão edificadas sobre o conteúdo do Antigo Testamento, que por sua vez se apoia inteiramente sobre o relato do Gênesis. Ora, se a história do Éden não aconteceu de fato, então não houve a queda de Adão e a humanidade não se encontra contaminada por nenhum tipo de pecado original. Logo, não existe nenhuma transgressão da qual necessitássemos ser redimidos, e a morte expiatória de Cristo não passaria, na melhor das hipóteses, de um martírio sem significado. Embora devamos admitir que a história de Adão pareça um tanto estranha ao senso comum, pois não vemos no mundo real nada que lembre o ambiente edênico que a Bíblia descreve, devemos nos lembrar que até mesmo os melhores advogados não se aventurariam a acusar de mentirosa uma pessoa apenas porque o seu depoimento reflete um fato difícil de acontecer. A história dos processos jurídicos está repleta de casos estranhos e aparentemente improváveis que constituíam a mais pura verdade. Assim, um jurista experiente prefere avaliar de modo neutro tudo o que é dito nos laudos e então buscar fora deles provas ou evidências que deponham contra ou a favor daquilo que foi apresentado. E não há argumento melhor a favor de um depoimento do que o apelo a testemunhas. Há outras pessoas que viram ou ouviram aquilo que se afirmou? Uma pessoa sozinha pode mentir ou até se equivocar descrevendo algo que não aconteceu. Porém, quando um certo número de pessoas, sem contato direto entre si ou com o depoente, afirmam basicamente o mesmo que ele contou, diminuem-se para quase zero as chances de haver um equívoco sistêmico. Ainda que se trate de um relato estranho, ele tem, no mínimo, o mérito da lógica racional e pode realmente ter acontecido no passado. Mas é claro que duas pessoas jamais contam a mesma história ou descrevem o mesmo evento igualmente. Existem contradições não essenciais que são perfeitamente aceitáveis. O importante é que o testemunho se harmonize nas bases que o sustentam. Transferindo para o Gênesis os conceitos que acima apresentamos, pergunta-se Há testemunhas fora da Bíblia que confirmem as bases daquilo que Moisés descreveu? Afinal, se Adão de fato existiu, ele estaria no topo das genealogias do mundo inteiro, pois todas as mais antigas civilizações procederiam geneticamente dele e deveriam fazer referência a esse ancestral comum. Não se deve esperar, contudo, que as antigas tradições regionais sejam um decalque exato da narrativa bíblica. A história nos revela que houve ondas de apostasia em relação à teologia monoteísta, aquela que saiu do Éden. Isto é, muitos desviaram-se da tradição original adâmica. A comparação, portanto, deve-se resumir à permanência de um esboço similar ou de elementos antigos que sobreviveram ao distanciamento étnico em direção ao politeísmo posterior. Vasculhando, pois, as origens da civilização, ao mais distante que a história escrita consegue nos levar, chegamos até por volta do terceiro milênio antes de Cristo, quando surgiram os primeiros livros da humanidade. Eles foram originalmente produzidos num sistema de escrita pictogrâmica que você pode ver no canto esquerdo de sua tela. Ali as figuras representavam objetos e depois vieram a ser os primeiros traços ideogrâmicos, aqui dispostos no centro, quando as figuras começaram a representar ideias e conceitos. Finalmente, então, surgiu o sistema fonográfico, reproduzido na última coluna, onde cada figura representava um som. Como não havia ainda o papel que hoje conhecemos, a escrita era feita em tabletes de argila, como este que tenho aqui em minhas mãos. Escrevia-se normalmente com argila ainda úmida, que depois era secada ao sol ou em fornos propriamente preparados para este fim. Esse sistema ajudava muito na preservação do documento, pois, uma vez seco, o barro escrito podia durar milhares de anos debaixo da terra. Os caracteres eram normalmente traçados a partir de pequenos sulcos feitos na argila, que mais pareciam cunhas em miniatura. Por isso, receberam o nome de cuneiforme, isto é, escrita em forma de cunha. Curiosamente, os primeiros registros escritos da humanidade foram produzidos mais ou menos na mesma época, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. Por que justamente nesses dois países? Provavelmente porque foram estes os dois centros que mais rápido se desenvolveram após o dilúvio, gerando as mais antigas comunidades urbanas da história. Ali, a unificação política dos clãs e das tribos em torno de um sistema religioso governamental resultou numa sociedade centralizada que se organizava a partir de uma estrutura bastante complexa. Esse modelo social exigiu em pouco tempo a criação de um sistema de contabilidade e comunicação confiáveis que pudesse servir de referência ao comércio e à repartição dos bens. Assim, passariam ainda mais de mil anos entre esse período e a produção do livro do Gênesis. Porém, se a história que ele descreve for verdadeira, devemos obrigatoriamente encontrar a partir daqui as primeiras referências a Adão, já que este seria, de acordo com a Bíblia, o genitor comum de todos os povos. E por incrível que pareça, essa referência existe e foi encontrada numa quantidade maior que o necessário para validar o texto bíblico. Milhares de tabletes cuneiformes, pilares e inscrições foram escavados na região que compreende a antiga Mesopotâmia. Eram recibos, cartas, leis, documentos de propriedade, etc. Alguns tinham por conteúdo, listas genealógicas e histórias tradicionais sobre os primórdios da humanidade. Ao avaliá-los, qual não foi a surpresa dos arqueólogos ao perceberem que muitos traziam semelhanças bastante acentuadas com o que seria posteriormente escrito na Bíblia? Uma extraordinária coincidência foi percebida, por exemplo, na forma como os antigos documentos egípcios e mesopotâmicos chamavam o primeiro ancestral da humanidade. A grafia do seu nome variava entre Adamu, Adimi, Adapa, Alulim, Alorus, Atam, Admuzi e outros. Ora, não seria razoável supor que todas estas formas constituiriam variações ortográficas do mesmo nome Adão? Note que a forma hebraica Adam se adequa naturalmente em todas estas variações. A semelhança fonética é muito acentuada. É como se conhecêssemos um homem chamado João, mas que os alemães chamariam de Johannam, os ingleses de John, os espanhóis de Juan e os franceses de Jean. Apesar das diferenças idiomáticas, existe uma raiz temática que permanece em todas as formas de escrita ou pronúncia daquele nome. Os tabletes cuneiformes encontrados no Oriente revelaram ainda que desde longo tempo existiu na Mesopotâmia uma tradicional história acerca de um certo Adapa, ancestral de toda a humanidade. Aliás, Adapa é um nome que muito se assemelha ao vocábulo Adam ou Adão. Dessa história já foram encontrados quatro fragmentos, sendo três deles derivados da biblioteca de Assurbanipal e o mais extenso e antigo dos arquivos egípcios de El-Amarna, escritos por volta do 14º século antes de Cristo. O poema original gira em torno da problemática da vida eterna, pois, segundo seu relato, o primeiro homem criado pelos deuses chamava-se Adapa. Ele recebera uma grande sabedoria, mas não era naturalmente imortal. Adapa era, pela criação, o filho do deus Ea e morava na cidade sagrada de Eridu. O curioso é notar que Eridu e Éden procedem da mesma raiz etimológica em conjunto com o sumeriano Edin ou Edenu, que também querem dizer paraíso ou planura. Coincidentemente, Lucas também enumeraria a genealogia humana de Cristo a partir de Adão, classificando-o como no mito de Adapa de o filho de Deus. Lucas 3, verso 38. A história prossegue dizendo que Adapa vivia em meio aos Anunnakis, palavra que lembra muito de perto o termo Anakins, ou gigantes que temos na Bíblia. Depois, apresenta sua falha ao quebrar com a vela do seu barco a asa do vento sul, impedindo-o de soprar sobre a terra. Em seu julgamento perante os deuses, Adapa se recusa a alimentar-se do pão da vida e da água da vida. Aquilo, na verdade, era um teste, pois ele sabia que não lhe era permitido participar do alimento reservado aos deuses. Inconformado, o deus Anu lhe pergunta por que não tens comido nem bebido da água da vida? Se assim fazes, não poderás ter a vida eterna. Estas palavras ecoam a mesma proposta da serpente ao oferecer o fruto para Eva. Adapa, portanto, é elogiado em sua atitude de recusar comer o fruto proibido. A única coisa que ele aceitou dos deuses foi tomar sobre si um segundo manto dado para substituir o primeiro, que era o manto da lamentação, e ser ungido com azeite. Estes dois elementos simbolizam a justiça que é outorgada por outrem àquele que mereceria morrer. Embora o Gênesis não fale nada acerca do azeite, traz o tema das duas vestes de Adão, que primeiro faz para si e sua mulher cintas de folhas e, no final, é vestido com um segundo manto feito a partir da pele de um animal. Isto está em Gênesis capítulo 3, versos 7 e 21. Na mentalidade da época, era forte a ideia de que a imortalidade não era algo que nos pertencesse naturalmente. Ela seria outorgada pelos deuses. Igualmente, na visão bíblica, o homem não é criado como um ser imortal, mas como um candidato à imortalidade mediante a obediência. Com a entrada do pecado, perdemos a vida eterna e agora somente em Cristo podemos, de fato, recuperá-la. Com peculiaridades próprias de cada poema, esta mesma estrutura de criação e queda do gênero humano aparece em outras histórias espalhadas pelo Antigo Oriente Médio. E todas, igualmente, possuem semelhanças incríveis com o relato bíblico. No épico babilônico de Gilgamesh, o lendário herói sumeriano tem um amigo chamado Enkidu, que é seduzido por uma cortesã da deusa Estar e passa a ter o conhecimento pleno, simile do conhecimento do bem e do mal mencionado na Bíblia. Após este ocorrido, Estar lhe declara, você agora é um conhecedor, Enkidu. Você será igual a Deus. Então ela improvisa vestiduras e o veste com elas. Um tablete encontrado em 1934 no sítio de Corxabá, a 23 quilômetros de Nínive, contém uma lista de reis assírios, começando com 17 reis que viveram em tendas, provavelmente os líderes dos povos nômades. Tudia é o primeiro nome da lista, seguido por Adamu, que muito provavelmente seria um título de realeza advindo de um ancestral famoso, como foi o nome César para os imperadores romanos. Mais à frente, noutra lista, encontramos o 37º rei, chamado Puzar Azur. Ele era um dos vários reis nomeados em homenagem ao seu ancestral Azur, o fundador da Assíria. Em Gênesis capítulo 4, verso 22, encontramos o mesmo costume num dos descendentes de Caim, que se autodenomina Tubal-Caim. Assim, é possível que Adamu tenha sido um rei que assumiu esse nome em homenagem a outro Adamu, importante, que existiu bem antes dele. E por que não supor que seria uma homenagem ao Adão que viveu no Éden? Estes foram apenas alguns exemplos extraídos do Oriente Médio, mas existem ainda muitos mais. Todos eles testemunham, inclusive, a história de como o Dilúvio e a Torre de Babel fizeram parte da relação do mundo. No estudo comparativo destas culturas, os arqueólogos perceberam que, pelo menos, seis elementos históricos do Gênesis podem ser encontrados nos tabletes que agora eram traduzidos por peritos em paleografia. De maneira bastante comum, eles mencionavam, em primeiro lugar, a criação e desobediência de um casal humano que perde o paraíso. Em segundo lugar, a maldição que segue a desobediência, trazendo a morte aos habitantes da Terra. Em terceiro, o início da família humana, marcado pela tragédia de um assassinato, onde um irmão mata o outro irmão. Em quarto lugar, a humanidade que se torna má e, por isso, é destruída no Dilúvio. Em quinto lugar, menciona-se o perecimento de quase todos, menos alguns que são preservados pelos deuses. E em sexto e último lugar, menciona-se a confusão de idiomas que espalha os homens pelos quatro cantos da Terra. Esses paralelos literários derrubaram a tese de que a narrativa do Gênesis seria apenas um mito criado pelo autor da Bíblia, tradicionalmente apontado como sendo Moisés. Alguns, no entanto, continuaram a negar a historicidade da Bíblia, sugerindo desta vez que estes relatos mesopotâmicos seriam os originais e que o Gênesis seria apenas um plágio de obras literárias anteriormente existentes. Mas, desmitindo esta última hipótese, Kenneth A. Kitchen, professor emérito de Egiptologia da Universidade de Liverpool, escreveu que a suposição comum de que este relato bíblico é simplesmente uma versão simplificada de lendas babilônicas é um sofisma em suas bases metodológicas. No Antigo Oriente Próximo, a regra é que relatos e tradições podem surgir por acréscimo ou embelezamento na elaboração de lendas, mas não o contrário. No Antigo Oriente, as lendas não eram simplificadas para se tornar pseudo-histórias como tem sido sugerido para o Gênesis. Ao contrário de ser um plágio, o Gênesis possui características de ser quase uma correção daquilo que o antecede. A prova disto está no fato de que, dentre todos os textos, ele é o único que assume o monoteísmo clássico, isto é, a adoração de um único Deus em meio às versões milenares que preferiam atribuir aos deuses a obra de criação, julgamento e planejamento do universo, incluindo a Terra. Até mesmo o antropólogo judeu Claude Lévi-Strauss, que considerava o relato da criação um mito, foi forçado a admitir que grande surpresa e perplexidade surgem do fato de que esses temas básicos para os mitos da criação são mundialmente os mesmos em diferentes áreas do globo, principalmente fora do Oriente Médio. Se o relato bíblico fosse apenas uma reprodução de lendas culturais da Mesopotâmia, não deveríamos encontrar esta mesma história tão largamente ensinada e divulgada entre povos que viviam fora das terras bíblicas e não tinham, até onde se saiba, nenhum contato com as escrituras hebraicas ou com a tradição sumeriana. Foi uma grande surpresa para muitos missionários encontrar entre aboríticos e tribos isoladas das Américas, Ásia e África e até a Oceania, tradições orais tremendamente similares à narrativa bíblica. Vários missiólogos e antropólogos reconheceram a importância dos paralelos bíblicos nas culturas pagãs ao coletarem em livros que se tornariam best-sellers em várias partes do mundo as histórias dali e sua similaridade com a Bíblia. É o caso do famoso livro A Eternidade em Seus Corações, escrito pelo missiólogo Don Richardson, do qual extraímos alguns exemplos. No norte de Calcutá, na Índia, viviam dois milhões e meio de pessoas conhecidas como o povo santal. Sua antiquíssima tradição conta que um deus chamado Takur Gil criou primeiro o homem do barro e deu-lhe o nome de Haram. Note a semelhança fonética com o hebraico Adam. Depois criou a mulher, que recebeu o nome de Ayo. Ambos foram colocados num jardim paradisíaco chamado Hihiri Pipiri. Ali, um ser sagaz chamado Lita fez cerveja de arroz e ofereceu ao casal. Desobedecendo às ordens divinas, eles beberam líquido e dormiram. Quando acordaram, perceberam que estavam nus. Distante da Índia, encontramos ainda outra remota tradição contada pelo povo Karen da Birmânia. Ela está preservada em antigos hinos que foram traduzidos de um primitivo dialeto no final do século XVIII. Uma das estrofes litúrgicas diz que um deus chamado Yil-Wa formou o mundo a partir da água e a terra produziu o fruto da tentação. Veja a semelhança com o Gênesis. Havia ainda ordens explícitas para que ninguém pudesse comer do fruto proibido. Mas um espírito rebelde chamado Um Kao Li enganou duas pessoas fazendo-as experimentar o alimento da morte. Por causa disso, os homens ficaram sujeitos à doença, ao envelhecimento e à punição. Estas são apenas duas das muitas tradições semelhantes ao relato bíblico que podem ser encontradas fora do Oriente Médio. Portanto, o que nos resta é aceitar a hipótese de que tanto o Gênesis quanto estes mitos, por mais distorcidos que estejam, procedam igualmente de uma mesma raiz tradicional, a saber, a história de Adão e Eva. Todos eles narram à sua maneira o que de fato aconteceu e ficou marcado por muitas gerações na memória dos povos. A distorção, é claro, foi se tornando cada vez mais acentuada à medida que os descendentes de Adão mergulhavam no politeísmo perdendo de vista o aspecto monoteísta de Deus que vinha desde o Éden. Mas, como vimos, a história da Bíblia é real. E assim sendo, nada mais racional do que tomar uma decisão ao lado de Cristo e se preparar para o dia em que voltaremos ao Éden que Adão perdeu. Mas Cristo recuperou esse paraíso, o mesmo paraíso perdido. Este será, sem dúvida, o próximo capítulo da trajetória humana. E você não pode perder a oportunidade de retornar ao paraíso perdido, recuperado e conquistado por Cristo Jesus. É impressionante como a arqueologia e a história cada vez mais apresentam evidências para crermos na Bíblia Sagrada. E se você quiser estudar mais a Bíblia Sagrada, queremos oferecer para você um curso bíblico. Você pode mandar um e-mail ou pode telefonar. O nosso telefone é 12-21-27-31-21. Vai ser um prazer atender o seu pedido por telefone. Mas se você mandar um e-mail, também podemos mandar o curso bíblico. Nosso e-mail é evidências arroba novotempo ponto org ponto br. Este é o programa Evidências. Um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. até o nosso próximo encontro. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Novo Templo. Tchau.